Diretamente é, restante Love Facts É o GM, o beat, emplacando mais um Emplacando mais um Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga zero, ventila pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber correr a hora, vendo a noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nós foi pra pistar na intenção de vencer Buscando o que era impossível Hoje nós toca as carenalhas Sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a mágoa pra não passar O medo segue os sonhos Então só acredita Na frente se opõem Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha, furando a bolota Picada, maloca Não quer sair de cima Abre essa de Dom Perrier Faz favor, deixa nós viver Muitos querem ver desaparecer Faz surpreendido que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Não é só te ver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado, a gente entupida Nós segue embaçado, trava numa mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo, tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com a velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem no caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, pátia, a noite é uma posição Calma, pátia, a noite é uma criança